Uma perna, abre os braços, isso, capado com a outra perna, vem até na pontinha do banco, faz o aviãozinho, isso, troca a perna, troca a perna, salta e junta assim, isso. Consegue virar o rolamento? Vai devagarinho, devagar, isso, mais um, maravilha, Ju, vira uma estrela lá agora, aí Ju, faz o movimento, mais um, aí, faz o movimento assim, para finalizar, assim, para finalizar, isso, Ju.